Oi! Meu pai passando vergonha? Olá meninos e meninas, hoje a gente tá aqui gente pra se arrumar Casa ó, tá um caos, porque a gente tá embrulhando pedido Ó, ó, olha, ó, tô horrível É verdade Hoje é um dia daquele vlogzinho de leve O que a gente vai fazer hoje de diferente? Hoje é um dia de pagar os boletos, gente Aqui em casa é tanto boleto, mas é tanto boleto Que parece que dá pra montar um álbum de fotografia Dá pra montar uma história com os boletos De tanto boleto que entra nessa casa, gente Então hoje nós vamos nos arrumar com os meus amigos Que vão chegar para todos juntos Segurarmos as mãos e irmos pagar boletos juntos Antes precisa ver se tem dinheiro, né? Porque o que mais acontece é você ir pagar boleto e não ter dinheiro Meu cabelo eu já lavei ontem, então eu não vou lavar ele de novo Então eu vou tomar banho, vou bater uma gilete no azulejo Vou passar um sabonete, entendeu? Vou arrasar pra gente fazer uma maquiagem trevosa E pagar essas merda desses boletos Então bora pro chuveiro agora Prontinho, gente, prendi meu cabelo agora Coloquei essa toquinha aqui só por Deus, pela causa Jesus Usei uma toquinha de banho, tá, gente? Pra não molhar o cabelo, pelo amor de Deus Agora vamos para o banho Let's go! Separei aqui, ó, porque é o único lugar que tá arrumado aqui em casa Porque o resto tá tudo com o negócio da loja Vou de roupa totalmente preta Por quê? Tô de luto pelo meu dinheiro que tá indo embora, gente Então uma calça leg preta e uma blusinha sexy Meu namorado até foi embora agora Prontinho, gente, coloquei a roupa Eu prendi meu cabelo, ainda não arrumei ele Aí teve gente que me perguntou assim Ah, quem se arruma pra ir pagar boleto? Eu, meu amor Você vai, mas você vai com o quê? Divando, você vai o quê? Arrasando Bom dia, good morning O Alisson já tá vindo aqui em casa também Trazendo os boletos dele A Vitória também, minha prima Vocês que são novos no canal não conhecem Vão conhecer hoje meus amigos E minha prima que Tão indo pagar boleto junto com a gente Você que é novo no canal Surgiu agora, eu sei que você é novo Aqui a minha mancha é de nascença E o que que acontece? Eu tenho que usar sempre fio de solar antes de tudo Eu falei filtro, filtro, filtro Tem que usar filtro solar antes de tudo Porque senão a mancha se alimenta do sol, gente Então, vocês devem estar se perguntando Como é que eu tive a ideia Se arrume pagando boleto E aí eu fiz uma votação na comunidade do YouTube Vai lá na comunidade do YouTube, tá gente? Eu fiz a votação E a votação de pagando boletos Ganhou O pessoal votou pra se arrumar no dia do boleto Pra se inspirar Porque todo mundo aqui vai pagar boleto um dia Usei aqui o primer da Vivai Gente, eu já mostrei minhas maquiagens aqui no canal Trocentas mil vezes Então, novamente, eu não vou focar muito na make Eu fiz dezembro todo dia Todo dia tinha make Então vai na minha playlist de dezembro todo dia Eu não sei se eu consigo deixar aqui em cima Vou tentar deixar Vai na playlist de dezembro todo dia Que eu ensinei todas as makes Aqui, ó Vou fazer minha sobrancelha com a Pocket Kit Vamos lá Pocket Sobrancelha Eu comprei a base nova, ó Fazia tempo que eu não usava ela É da Natura, ó Não, não sou patrocinada Ela é da Natura Mousse Ó, eu tenho uma mancha Gente, ela cobre de forma excelente Sem contar que ela é minha cor Olha isso Ela é minha cor Muito boa essa base, gente O passo é um reboco É passar, ó Reboco Só o pedreiro passando reboco na minha cara, gente Reboco Olha isso aqui Eu não coloquei corretivo Só ela Gente, tô falando É caro Mas é bom Então agora nós vamos passar bem rápido Nossa make Porque vocês já conhecem Se você é novo no canal Não conhece minhas makes, amor Vários e vários vídeos Trilhões de vídeos Então vai lá e se sinta à vontade, mamãe E aí Tchau 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 E agora o rímel Vamos lá Cadê meu rímel? Acho que minha mãe pegou Mãe Presta o rímel Tá aqui, tá aqui Já tá aqui Achei esse aqui da Tango Vou colocar e... E... E eu acho que tá bom, né? Tá orange Hoje eu tô orange Bora arrumar esse cabelo, né? Bora arrumar esse cabelo aqui, ó Nós vamos agora arrumar Eu só vou soltar Só vou soltar Nossa, Jesus Mas era melhor ter continuado preso, né? Prontinho É melhor Era melhor Era Era melhor ter ficado preso, menino Não tá dando Tá fluindo muito, não Então tá aqui Me arrumei Tô esperando os friends chegarem Porque todos nós vamos acertar Essas contas juntos Só pra lembrar, gente Vocês que estão achando estranho Esse tipo de vídeo e tal Não esqueçam Que eu vou repetir novamente Esse vídeo é uma brincadeira E vocês votaram por ele Então, beijo Já tão batendo na minha porta Quem, quem? Ih, já tá gritando lá fora Ora, ora Ih, a porta nunca abri Ó Quem é que? Ei, 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 ei Olha a pose da Vitória Faz pose Olha isso Olha a vergonha alheia Só pra deixar claro Meu namorado não veio hoje Porque ele não quer passar vergonha, tá? Ótimo Olha a pose dos dois passando vergonha Oi Vai, vai, vai Ih, tamanda Vai, vai, vai Dia de pagar boleto Dia de pagar boleto Vai, boleto Vai, vai, vai Boleto Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Com quem que a gente tá aqui? Minha... Sai, Alisson Desculpa Que deselegante Totalmente deselegante Minha prima separou os boletos dela hoje Pra vir pagar junto com a gente Olha quem também veio aqui pagar boleto Sai, Alisson Sim Sim, ó os boletos Tá aqui dentro, ó Tá tudo aqui, ó Os boletos tá tudo aqui Pague seus boletos Pague seus boletos Está escrito Ele está indo Ele está indo pagar os boletos Pague Pague os boletos O meu look De preto De black Yes Um look esporte Revestido Em floral Lindo Pronto para o quê? Pagar boletos Oh Olha só Lindo Então bora lá Ok, galerinha Estamos aqui no carro Estamos indo ao shopping Ao banco Pra pagar os nossos boletos A gente está indo no shopping, gente Porque gravar no banco é muito... Não pode É, transformando, né? Não pode Vamos, né? A gente vai gravar no shopping No caixa eletrônico do shopping Porque lá pode filmar e passar vergonha Vamos botar uma musiquinha, gente? Vamos Na minha memória Que influences Mas tem a letra Bom, 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 bom Bom, bom, bom Bom, bom, bom Quentin o shopping apagar esses boletos viga aquele momento em que todo mundo ficou olhando no espelho se arrumando tirando cara e abriu olha como vem arrumada olha como vem bonita representa a zona oeste representa a pagadora de boleto representa olha o outro vai rebolando finge que não conhece a gente eu sou rica eu sou rica ela é um cumprimento nos outros finge que é famosa, finge que é famosa o namorado da vitória chegou vamos abraçar todo mundo estamos chegando, nossa tá limpo, nossa eu quero que você escolha Alisson, qual que você vai escolher para pagar, deixa ele escolher o momento um pouco nervoso agradece que tá vazio olha vai lá, Alisson, o primeiro boleto a gente quer saber quanto que você vai pagar, não só o segundo amigo a gente aqui sofrendo com as suas contas enquanto isso, pombinho nem parece que vai pagar 40 boletos então pessoal escolhi aqui eu vou pagar o boleto da vivo né olha que bacana que a internet que eu não posso ficar sem tá bem próximo do rosto né a gente não pode né fazer isso né o valor tem que falar o valor é claro vocês querem ver o meu fracasso né no canal realmente 82 reais então assim o próximo boleto eu tenho aqui da simples nacional que é de 50 reais 90 tá tranquilo mas você tem que ver do meu cartão de crédito aí você a vitória antissocial já tá pagando a dela não quer contar pra gente quanto é é bem a cara dela enquanto isso uma pessoa é que finge que não tem boleto para pagar exatamente eu pago tudo no meu celular bom dia baby morning eu vou pagar agora do cartão de crédito gente esse aqui tá 238 empolgante pronto agora o meu gente eu tenho do correio olha que do correio do correio tá até meu nome deixa eu ver tá ó vocês verem que não é mentira ó até meu nome aqui tá vendo 1950 de correio gente não é mentira é da loja de alana da loja aí tem mais um do cor ea o correio tá visitando minha casa a do mais um da vivo vem cá a viva nossa parceira bom a viva aqui de 63 bora lá e aqui tem da da minha plataforma do meu site gente aqui ó o joelho tá impressionado agora com os boletos mostra isso porque essas contas aqui é do meio do mês eu tô fazendo esse vídeo aqui no dia 15 que de hoje 18 só que eu disse eu tô fazendo bem no meio do mês que é do meio do mês gente mas na real eu tenho o boleto do forma dos fornecedores para pagar o editor roteirista se montar que meus boleto aqui eu nada nos boleto com se fosse uma piscina de boleto tá processando não tá indo tá processando ainda ou seja nem carregar carrega ele já tá chorando tô chorando que eu odeio esse negócio dois mil anos depois prontinho gente a gente saiu da do banco agora e agora estamos comendo batata assada o tamanho da minha cagado de fome é um cérebro ou alisson pegou igual eu não tem personalidade a vitória então agora encerrou já estamos gastando mais dinheiro para garantir mais boletos eu espero que vocês tenham gostado não esquece de se inscrever dá muito muito mais é o e aí tá tudo pobre a batata vai ser o próximo boleto Tchau, tchau.